Música 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 Mas e ai, quais foram as considerações? Quebrado Quebrado, quebrado, roubaria isso Mas com toda certeza Música Lapoto, o que você acha bom fazer trash contra times AP? O que você acha bom fazer de trash? Máscara abissal Música Música O que é PBE? Public, Beta Sei lá o que É um teste de É um servidor de testes Que as coisas chegam antes do servidor normal Mas é só pra teste o servidor Public, Beta mesmo O BE de Beta É Tá, tô jogando contra... Outra coisa Esse item pode ser bom na Side Porque é um excelente item Pra Matchup e AP Você não tem nenhum primeiro item bom A não ser A não ser Deus do céu Você não tem nenhum primeiro item bom Pra enfrentar AP na Side A não ser Ruby E depois disso Você não faz nada com esse Ruby Contra AP No máximo a Máscara abissal quando o campeão combina Então a gente tá testando aqui agora Se esse item novo É... Como é que ele funciona em campeões na Side Tá claro que eu tô jogando com lag contra bot Mas... Já facilita O Malfit já é um personagem que já faz um pouquinho de AP Deixa eu ver se ele tá fazendo AP É bot, tá gente? Bot... É tipo um... Um esmeralda? Não tô brincando, tô brincando Você joga melhor que um bot esmeralda Mas o Malfit já tem muito dano mágico Mas o Malfit já tem muito dano mágico Por exemplo, se fosse um Malfit AP aqui Eu não teria nenhum item pra jogar contra ele Se fosse um Teemo Eu não teria nenhum item pra jogar contra ele Agora eu tenho De Tank na Side Slow conta como controle de grupo Não Precita Ele só aplica controle de grupos pesados Caso os únicos que não são aí Enraindamento E... Lentidão Mais algum? Não que eu me lembre Por que esse item tá roubado, Laposa? Primeiro porque ele é um item muito barato Muito barato 2.700 de Gold Segundo que ele tem uma passiva muito forte Ele vai dar 80 de dano Toda vez que você aplicar um controle de grupo no adversário Ah... No Shen não é tão pesado assim Porque você só vai aplicar o Taunt nele Ah... Mas se você estiver jogando de... De... Ah, uma pena que no Mundo não funciona No Mundo ele só tem lentidão Ah, é bem pesado É mais pra suporte mesmo Mas você pode... Nauge do Side pode aparecer com esse item agora Mais, né? Já tava um pick viável Ah... Mas voltando É um item barato Que dá muito atributo Muito atributo E dá uma passiva muito forte Ele dá 70 de armadura 30 de resistência mágica 250 de vida E... 80 de dano Mais 5% da sua vida total Toda vez que você causar um controle de grupo no adversário Então é um item que combina muito com Sunfire É um item que combina muito com... Com... Com o Armog Porque você já ativa o Armog quando... Quando compra esse item A passiva do Armog A passiva do Armog Você precisa ter 450 de vida Pra... Você recuperar a vida quando estiver fora de batalha Ahn... Esse item dá 250 Mais 200 Mais a vida da Armog Já estaca Charme também funciona Funciona Mas não tem nenhum campeão tank Que usa Charme Talvez no Rakan funcione Pô Rakan com esse item Meu Deus do céu Rakan... Nossa... Boa sacada Vai ser o item que o Rakan faz e ele já começa a tankar Já começa a tankar Assim... Esse item... Ele tem que ser nerfado Ou... Ele vai... Ele vai definir o meta Tá? Se ele não for muito, muito nerfado Ele vai definir muito o meta Hoje eu posso considerar que é o melhor item do jogo Claro que eu ainda não testei nem Handuin Nem... Nem... Coração congelado Talvez outros itens tenham sido modificados e a gente não sabe Porque tá no PBE Tá em chinês Nossa... O lag... Eu se aperto no botão e a habilidade não é contada, tá ligado? É estranho Tô jogando com 300 de ping no servidor de teste, gente Então... É só pra literalmente isso Testar São considerações A gente já pode ver que o item é forte só vendo os números deles Mas vendo na prática você já pode ter uma intenção maior Claro que eu tô jogando contra bot aqui Porque senão não tinha como jogar Os caras tão jogando lá com 2 de ping E a gente com 300 fica impossível Mas... Dá pra ter uma noção sim, uma base Então o Hakan com o mandato de primeira... Então, são dois itens baratos, né gente? Eu acho que dá pra fazer isso depois do mandato Tem pressão minha ou não ativou o item? Será que Taunt não ativa? Será que a gente tá falando só de stun, Taigan? Talvez... Eu tava pensando nisso antes de falar Será que o controle é pesado? Não, não, acionou, acionou, acionou Porque eu tava com a teoria de que... Tipo assim, se o alvo consegue realizar alguma ação não vai Por exemplo, o enraizamento dá pra usar skill Taunt dá pra usar ataque base Tá ligado? Aí eu pensei... Não deve ser só... Tá, o que eu acho aqui na side o que pode rolar pra alguns campeões Fazer esse item de segundo em vez de primeiro Você faz Sunfire pra poder puxar a rota E esse item pra ter todos os atributos Agora não sei se eu gostei muito dele pra Shane Tipo, só troca no Taunt Tem um cooldown alto Agora pelos status talvez valha a pena, né? Esse item... A passiva é secundária, Taigan É que nem aquele da... Da sementinha, né? Da sementinha Esse item é uma bomba de status, Taigan É muito status pra pouca coisa Dá pouco valor Mas eu acho que Sunfire de primeiro item Depois desse item fica mais interessante Então Galho o Tanque vai ser um monstro? É um ponto de vista Você vai acionar na primeira Você vai chegar e o outro ele vai trocar esse item de volta É Ó, eu tinha a impressão que esse item dá valentidão, bota fé Aí, acabou, né? Ai, Deus que é mais dano não O cara vai tomar esse item de cima e slow Só que ele lembra um pouco a do Ian A do Ian tá slow aqui É Da... não é ativo, né? É, não é Que agora é, né? Agora é, né? Agora é, né? Agora é, agora é Agora você... Pra cada vez que você recebe um dano de crítico Você vai acumulando carga Quando você dá um auto ataque no adversário Você vai furar Deixa eu te mostrar aqui os números Que é o próximo item que eu vou fazer Ele tá... A gente tá falando de... Reduz em 15% dano crítico Eu acho que esse daqui Porque tá em amarelo, né? E eu acho que aqui vai recuperar 15% da vida recebida, provavelmente 10% se for ranged Ó, tem aquilo ali Entre parênteses É... Chinês, chinês 10% Deve ser 10% da sua armadura Talvez Ah... Armadura... Armadura... É... Não... 15%... Amarelo é 15% da armadura Amarelo é 15% da armadura Agora é pra quê? Esse daí... Esse daí não dá pra gente... Não dá, não dá Não dá Mas pelo que eles falaram Você vai levantando crítico Vai ganhando stacks Aí depois você explode em área Na... Na animação ele curou uns 30% 300 de vida É... 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 Eu sei que algum personagem tá fazendo crítico do outro lado Ou a Tristana tá fazendo Eu vou fazer randuin agora Vou vender isso daqui Fazer randuin Eu vou testar contra a Tristana Ó... Mas o danozinho não é qualquer coisa, tá? Esse 80 de dano no início é complicado É... 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 Tá... Eu tô simplesmente ignorando a dano da Tristana, tá, É... O item dá muito... Dá muito atributos Vamos tentar empurrar o máximo a rota aqui agora, só pra ver se os inibidores já estão, que eu ainda não testei. Já estou de demolir. O Shane ainda vai precisar fazer Sunfire de primeiro item, e talvez esse item pro Shane não seja a melhor coisa. O problema é que ignorar que um item de 2700 está dando quase tanta armor quanto uma Randuin, sem falar que está dando muita resistência mágica também, é complicado. Tá, vamos voltar de Sunfire agora e vamos pra Randuin, ou não, né? Olha, com essas três itens, era pra eu estar com pouca armor, né? Porque eu já estou com... Eu acho que é 161 de armadura. É, ali é arma e M.E. É, e eu estou com 2600 de vida. Não era pra ser assim tão cedo, entendeu? Era pra eu estar por volta de 100 de armadura pra ter essa vida. A gente está falando de uma redução... Não dá pra ver? De 62% do dano físico, já. Com 2600 de vida. Claro, sem contar a penetração e tal. E eu não estou perdendo dano por causa disso. Ao contrário, está ganhando. Estou ganhando dano. Tá, já fechei minha Randuin. Não, meu, fica de boa aí, tá? Morre aí pra nós. Já fechei minha Randuin. Vamos ver quanto ela está curando agora. Ou não, né, Galho? Posso voltar pra fazer meu vídeo? Obrigado. Você não tem nenhuma eleição pra fraudar não com seus bots? Tá, já fechei a Randuin. Eu acho que não alterou o preço da Randuin, tá? Eu acho que está o mesmo. Não dá pra ver quanto eu estou me curando. Porque a Randuin, ela só aciona quando você recebe dano crítico, tá? A Tristana está fazendo dano crítico. Vamos atrás dela depois. Ó, o dano está alto. Shen já tem um dano alto com esse item. Um dano bem explosivo no início. Tá, deixa eu deixar a Tristana me bater um pouquinho. Me bate, Tristana. Me bate, Tristana. Meu Deus do céu. Tá, já levou um crítico. Tá, tá curando. É uma curinha boa, tá? Eu vou morrer aqui, mas é uma curinha bem boa. Eu acho que eu recuperei uns 200 de vida no hit que eu dei nela. Uns 200 de vida no hit que eu dei nela. É uma curinha boa. Eu não sei se tu reparou, mas ali embaixo fica os stacks da Randuin. Aham. Também fica se o item está em cooldown ou não, o item da Sonora. Ah, a Coraça não parece ter tido nenhuma alteração, gente. Pronto, é um item que dá a mesma armadura que a Coraça, pô. A mesma vida e dá MR. Por que você vai fazer outro item a não ser esse agora? Me bate, Tristana. Me bate, me bate, me bate. Ah, outra coisa, Tyga. É quando você recebe o controle de grupo também, tá? Ah, interessante. Eu vi que procurou ali. Aham. Esse é o patch que o Dean morre de vez? Pelo contrário, o Dean dá dano baseado na vida perdida. Talvez seja esse patch que o Dean apareça. Inclusive, isso daí talvez já melisse esse item pra Mundo, Valpins. Sim, sim, sim. Eu só quero pegar a torre, senhor. Tá, vamos ver agora se vai ter inibidor, porque bot cai, mid cai, né? Tá, não, não tem inibidor, porque o inibidor, essa estrutura é diferente. O inibidor, e o inibidor ele só vai aparecer depois, tá? Quando a torre renasce. Fica um buraco nessa torre, quando tem inibidor. Então no 4.0 já não vamos ter inibidor de cara. E talvez eles não tenham colocado, tipo o Ice da Aleman. É, pode ser também. Talvez venha com o tempo. Então, gente. Eu acho esse item a mesma coisa que vai acontecer quando chegou o... Quando foi reformulado, quando recebeu o buff do... Fertilizador Hextech. É um item definidor de meta. O Fertilizador Hextech, quando recebeu o buff, e não tinha tantas outras opções... Ahn, ele definiu o meta, precisava ir do competitivo lá fora, e veio pra cá. F competitivo. Mas ele vai voltar no primeiro, não se preocupe. Onde o meta foi definido por ele. O suporte fazia, Fertilizador e War Mog. Esse item tem o mesmo potencial. Não tem nenhum item nesse valor, que chega a dar atributos parecidos. A gente tá falando... A gente tá falando... De um item que tem o mesmo... Ele é mais barato que a couraça. Dá a mesma vida. Dá a mesma armadura. E dá um dano parecido com a couraça. Porque a couraça dá 100 de dano mágico. Esse item dá 80. E ele é 100 mais barato e dá 30 de resistência mágica. Esse item está errado. Ele tá quebradíssimo. Todo suporte tanque vai fazer esse item. E a maioria dos barons tanques também. Quebradíssimo. Quebradíssimo. Tá? Vai ser nerfado. Não vai vir assim pra... Se vir assim pro live. Servidor live. Vai ser nerfado com o tempo. Provavelmente já vai ser nerfado no PBR. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever. Deixar aquele like. E virar membro. Membros do canal estão recebendo... Vão receber a partir de janeiro. Três sorteios de passe de batalha. Um a cada semana. E no quarto sorteio. Uma skin de 1350 que você escolher. Tá? Por 5 reais você já tá concorrendo. E por 20 reais você tem 4 vezes mais chances de ganhar. Que tem o Membro Plus. O Membro Plus também vai ter outras coisas com o tempo. Eu só não tenho criatividade pra definir ainda qual é. Talvez definir... Dizer qual vídeo eu vou fazer. Qual boneca eu vou jogar. Qual é a coisa do tipo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho